Pode me chamar de gay, não está me ofendendo, pode me chamar de gay, 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 é um elogio, pode me chamar de gay, apesar de ser heterossexual não me importo, ser gay me favorece, me amplia, me liberta dos condicionamentos, não é um julgamento, é uma referência. Pode me chamar de gay, não me sinto diminuído, não me sinto constrangido, pode me chamar de gay, espalha. Está dizendo que sou inteligente, que converso com ênfase, que sou sensível, está dizendo que me preocupo com os detalhes, que dou água para as samambaias, está dizendo que me preocupo com a vaidade, que me preocupo com a verdade. Pode me chamar de gay, está dizendo que tenho senso de humor, que sei escolher as roupas, olha, olha, que danço, levantando os braços, está dizendo que sou o melhor amigo da mulher, que chamo o táxi com grito, pode me chamar de gay, sou generoso com as perdas, não economizo elogios, coleciono sapatos, pode me chamar de gay. Está dizendo que sou educado, espontâneo, pode me chamar de gay, que seja bem alto, não tenho medo de preconceito, não tenho medo de cara feia, olha a minha cara para ver. Bem-vindo à máquina! Quando eu estou vivendo uma alegria, eu já fico com saudade, com medo que termine. Então, se aproxima, é para curtir até o fim. Não sofre antes, não seja como eu. Estou aqui refém dessa máquina, desse poderio intelectual, não posso fazer nada, a não ser escutar meus pensamentos e esperar um convidado para me tornar mais sensível, mais inteligente, mais misterioso. A alavanca é meu terceiro braço e com ela eu descubro quem vem. Chegou o momento. Soninha! Você me chamou? Não, foi a máquina. A máquina materializou a sua presença e já vieste de um jeito... Como eu não sou. Harmônico, encantado. Como eu me esforço muito. Estou equilibrada, em posição de lótus. Não, eu estou caindo. E fazer essa posição de ioga com jeans é uma gincana. É uma boa desculpa para eu não ser capaz. Não, é uma prova de que está magra. Aquele lótus completo, sabe? Uma planta do pé aqui, outra aqui. Fico 12 segundos. Ainda preciso de... Não, tu fez isso aí só para humilhar as mulheres, para mostrar que tu está em forma. Uma soninha, como vê, é incansável, é insaciável, é impossível. Seu rosto doce, guarda um temperamento corajoso. Professora, formada em cinema, apresentadora de TV, atriz, escritora, cronista, comentarista de futebol. Foi vereadora por São Paulo, candidata a prefeita da cidade. Ela está em todos os lados, por todos os lados. Com pneu forte, não temendo polêmica, desarmando preconceitos, discutindo qualquer tema. Ai, que fascínio. A dificuldade, ela pode falar da dificuldade de lidar com a adolescência, até a importância de ampliar ciclovias. Soninha não depende de sobrenome. É falar, Soninha, e todo mundo sabe quem é. Soninha ganhou o direito de ser familiar. Conquistou nossa confiança. Adorei isso. Bem-vindo. Eu tenho a camiseta escrito, pergunta que eu respondo. Quando eu não sei a resposta, eu gosto de inventar. É, quando eu acho que eu não preciso responder, eu digo, isso eu não falo. Tipo, quais os ruídos que você faz quando faz amor? Tipo, só quem está lá vai saber, não vou contar. Ah, tu tem essa caixa preta. Eu acho importante preservar a caixa preta com informações equivocadas. É, não, e eu gosto de ter privilégios, né? De reservar alguns privilégios para algumas pessoas. Eu já sou tão facinha. Todo mundo já sabe tanta coisa da minha vida. A máquina, ela quer jogar contigo. Bora. Tem cubos de temas, brincadeiras, crocantes. Sabe aquela sátira? É isso, mas tem que pegar a alavanca com determinação e até o fim voltar. Vamos? Bora. Já é juntos? Já. Eu não teria feito isso. Agora a máquina vai querer dominar o assunto. Falar sobre futilidades. Gosta de futilidades? É importante futilidades? Gosto, gosto de ler revista boba. Por exemplo? Caras. Caras. Mas tu compra caras? Não, não compro, mas não resisto. Mas tu percha alguém para comprar? Não. Mas eu fui cortar o cabelo outro dia e aí o cabeleireiro perguntou, quer ler? E eu sabia que só tinha caras e ola. Aí eu quero. Ah, tu vai cortar o cabelo para ler caras. Não, não é assim. Mas que eu não recuso. É porque eu também sou leitora compulsiva, assim. Se não tiver o que ler, eu vou atrás da caixa de aveia. Sabe assim? Bula de remédio. Bíblia. E eu também, e eu leio muitas coisas sérias, desafiadoras, ou técnicas, estudo pra cacete. Eu adoro bobagem. Assim, eu tirei uma foto da página central da Caras, que tinha vários modelos de vestido de noiva. Ah, tu é totalmente romântica. Ah, sei se totalmente, mas... É imprevisível, eu sou nem imprevisível. Eu nunca sei quem é ela. Ela pode ser sensual e pode ser dura. É raro, mas posso ser sensual. E romântica também, assim. Eu adoro ouvir uma música... Tu casou quantas vezes? Três. Três. Já é expert? Ah, já. Eu fui melhorando. Primeiro, cinco anos. O segundo, cinco anos. O terceiro, dez anos. Nossa, dobrou a banca? É, você viu que eu fui... Meu terceiro marido é um anjo de paciência também. Um anjo. Só quando ele contou a paciência dele, que ele foi embora. Mas em casa, ele era quem cuidava da casa, era quem cuidava da Júlia, nossa filha. Terminou, terminou. Mas eu senti uma pontada, assim, que pena que terminou. Ah, pena mesmo. Porque foi mesmo quando ele não aguentou mais, assim, conviver com as minhas outras quinze atividades, sabe? Então ele curtia cuidar da Júlia, ser o cara que cuidava de casa, mas ele não aguentava mais ir sozinho com a Júlia na festa de criança, sabe? Então ele, né, é legal, ele curte, mas ele queria que eu estivesse junto, entendeu? E eu tava lá num piquenique, à beira do Tico atira, fazendo... Mas é aquela relação que não terminou pela presença chata... Nope. ...incomoda. Terminou pela ausência. Alguém protestando pela ausência. É. Isso é amor. Pela falta de companhia. Ah, não tem como regenerar isso. Ih, já tô fazendo consultório amoroso aqui. É, isso é fútil ou não é? Será que a gente tá obedecendo a máquina ou desobedecendo? Não sei. É, não, eu... Foi, assim, foi muito bom ter tido uma pessoa como ele, assim, putz grila, meu, não é fácil, não é fácil mesmo. Alguém que é tão compreensível até a hora que ele foi, até a hora que ele aguentou, né? E foi também com quem, vamos dizer, hoje em dia eu já me dou bem com ele de novo, porque é difícil separar e... Mas tu ama ele, tu não quer voltar pra ele? Não, não, e ele tá super bem casado e tem um filho. Ih, que complicação. Não, não é complicado, porque eu tô super bem. Ai, onde que eu tô me metendo sem saber? Ué, mas claro, pergunta que eu respondo. Vamos brincar, vamos brincar. Ai, caramba. Vamos lá? Um, dois, um. Vai cair um cubo, que esse cubo tem mais um assunto. É a vaidade. Tá mais pra vaidade, né? Tá mais pra vaidade. A vaidade. Qual é a tua maior vaidade? Eu gosto de me sentir bonita, mas é quando eu olho e é sem nenhum artifício, sabe? Então... Tu gosta de ser bonita ao natural. É. Então o meu... Mas é difícil isso, porque uma mulher, a beleza da mulher é provisória. Toda mulher, ela acorda e se arruma e de noite... É, mas então... E de noite desaparece a beleza e ela precisa, no dia seguinte, se arrumar. Se você acorda de manhã, o homem se acorda e já pode atender a porta. Tanto faz, sai da cama pra atender a porta. Ele tá pronto. A mulher não. A mulher não pode atender a porta logo que ela tá se acordando. Então eu sou o homem. Descobri. Tu vai descabelada. Eu tenho uma lembrança, assim, muito clara. Eu ia domingo de manhã pra missa das nove. Então eu lembro perfeitamente de eu acordar sozinha em casa, minha casa inteira, dormindo até mais tarde. Eu era a única que queria sair da cama pra ir pra missa. E de passar no banheiro, me arrumar pra missa e pegar a escova de cabelo e escovar. E olhar no espelho e falar assim, cara, eu tava melhor antes. Nossa. Tipo, eu gostei de mim. Acordei e falei assim, olha, tô com uma cara boa. Aí eu passava a escova e falava, puta, ficou ruim. E aí não tem como voltar. Aí eu lembro do dia, com 10 anos de idade, que eu tomei a resolução, assim, eu não vou mais pentear o cabelo. E eu não penteei mais o cabelo. Exceto quando eu preciso a trabalho e alguém me penteia. Mas eu não penteio o cabelo. E não é porque... Não é um ato de rebeldia nesse caso. É porque eu quase todas as vezes me acho mais bonita com o jeito que o cabelo veio, entendeu? E aí eu acho que o meu... Quando eu tô mais bonita, quando eu olho e falo assim, puta, queria que X me visse agora, porque tem isso aí, né? A vaidade também, às vezes, não é um objeto... Raramente é, como fala, oração sem sujeito. Não, sem sujeito não. Sim, mas a vaidade é um encontro. Amar o verbo intransitivo. Verbo intransitivo, é. A vaidade é um encontro. Eu gosto de me sentir bonita porque eu quero que alguém veja. E geralmente é quando eu saio do banho, de cabelo molhado e falo, puta, queria que X me visse agora. Aí tu pega o telefone e vem agora. É, não. A máquina interrompendo com essa luta amarela. Inimigo secreto é aquele jogo em que tu vai falar mal de alguém. Ai, Cacilda. É, vai cair um cubo. Nesse cubo tem nomes de personalidades. E é obrigada a destruir uma reputação. Caso não destruir a reputação, a máquina vai ejetar você ao céu. Ah, isso não é mal. Tenta. Não, não, tudo bem. Vai com a alavanca. Sério? É contigo. Boa sorte. Ida e volta, assim? Isso. Oh, Jesus. Dilma! Terá que falar mal da Dilma, nossa presidente querida? Quase todo dia. Ah, então tu já tá feiteirada de falar mal da Dilma. É. Vamos ver, mas tem que olhar pra lá e falar tudo o que tu odeia na Dilma. Dilma, chegou o apocalipse. Odeio o fato dela ter se apresentado como a mãe do PAC. Isso ser sinônimo de uma mulher de muita competência, grande realizadora, que fez uma diferença enorme pro Brasil. O PAC é uma lista de obras, não é um programa, não é um plano, não promoveu nenhuma aceleração do crescimento. É um amontoado de coisas e coisas muito mal conduzidas, muito mal realizadas. Muitas delas, assim, teve o PAC 1, o PAC 2 e elas fugiram no mesmo estágio que elas estavam no tal do PAC 1. Mesmo as obras, além de elas não estarem no ritmo adequado e de terem o seu custo aumentado, assim, muitas vezes, sequer deveriam ser feitas. Belo Monte é uma aberração, um modelo de mega usina ultrapassado já nos anos 80. O trem de alta velocidade é uma aberração pelo custo, pelo benefício. Olha, Soninha, se tu não tivesse sido vereadora, tu tá entendendo, candidata prefeita, eu diria, a faixa presidencial é tua. Mas eu quero ser prefeita. Quer ser presidente, não. Nossa! Tu consegue falar mal, assim, de uma forma construtiva, não destruindo a pessoa. Eu já fiz muito isso, já fui muito destrutiva. Agora eu sou irônica e quando eu tô com raiva e, às vezes, depois eu vejo que não precisava. Mas eu já fui sarcástica, debochada. Mas o sarcasmo tem um problema. De repente, a outra pessoa não entende e tu se sente mais burro. E, às vezes, não entende. O sarcasmo, olha, é que a outra pessoa não entende e a gente tá ferrado. Mesmo a ironia, né? A ironia também. Principalmente, às vezes, as pessoas levam a sério aquilo que você falou brincando. A máquina, a alavanca, ficou tenso. Agora é o momento de jogos. Oh, my God. Agora é o momento? Por quê? Porque a máquina manda um jogo pra nós. Agora é o que você odeia. Como a máquina sentiu que você gostou de falar mal da Dilma, ela quer que tu diga aquilo que você odeia. Eu odeio gente folgada. Gente folgada, sabe? Folgada no trânsito, folgada no metrô. Gente que não... Tu não anda de carro mais? Muito pouco, porque geralmente é a pior alternativa. Assim, eu escolho a alternativa de cada momento. Então, se eu tô no centro e eu venho pra cá, a máquina me suga pelo metrô. E isso evita esse choque com o motorista chato, empolgado. É uma das razões, inclusive. Porque eu já andei muito de moto. De 90 a 2010, eu andei de moto muito e todo dia, praticamente. E hoje em dia, quando eu saio de moto, me irrita. Por causa da agressividade da atenção de gente folgada. Gente folgada, gente folgada me irrita. Porque a gente presta atenção em tudo, tem que prestar atenção em tudo. É um link que chama pra outro link. Se a gente tá no trânsito, a gente tem que prestar hiper atenção, senão a gente pode bater ou pode entrar numa briga. Será que na adolescência ou na nossa infância, a gente tinha o direito de ser distraído e hoje a gente não tem mais? A distração nos salva? Não, depende. Distraídos venceremos, né? Dizia o Leminski. Sim, é? Mas tem horas. Tem horas. A máquina não se distrai, por exemplo. Olha como ela fica. Então. Preocupada. Ou é folgada mesmo. É folgada a máquina. Ufa! Saí da máquina um pouco e ter o meu lanchinho. Meu lanchinho particular. Hoje acordei romântico e quero saber qual o gesto mais sentimental, mais arrebatado, mais derramado que você fez para a sua paixão. O que você fez de mais romântico na vida por alguém? Não teve nada mais romântico para mim. Eu fiz de mais romântico? Meus filhos. Nada assim tão especial. Que absurdo. Ah, foi tantas coisas que no momento eu não lembro. Só disse que ele é super especial e que eu te amo. Mandei flores. Só entreguei uma rosa. Por que não uma dúzia de rosas? Eu dei uma flor para ela. Uma só? Só. Uma! Tu acredita que tem gente que entrega uma rosa? Tem gente que entrega uma rosa e não importa onde seja. Quantas flores? Cinco. Já fiz um buquê com mil botões de rosas para a Maria entregar. Com mil botões. Mil botões! Ele bateu o recorde de São Paulo! O que você fez de mais romântico por alguém? E levei a pessoa para jantar comigo lá no último andar do hotel. Uma vista maravilhosa de São Paulo. E depois a gente foi para o quarto. Tem que fazer amor, né, Zay? Faz 365 dias que eu não transo. Procurar alguém para transar. Ela não me quer! Ela não me chama de Paul Delay! Tem gente que precisa de muito mais. Tem gente que precisa, sei lá, de uma declaração para milhões de pessoas verem. E quem sabe? Sei lá. Qual a declaração mais romântica que você fez a alguém? Ah, para minha mãe, né? Que ela é muito boa, muito linda, né? Nenhuma. Eu não sou muito romântica. Ana Maria, eu te amo com muito orgulho e muito prazer, tá? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer ontem. Amor é urgência. Não passe a vida em branco. O que eu fiz de romântico? O que eu fiz de romântico? Mudei! Mudei por uma mulher. Não tenho problema nenhum. Obrigado, Cintia. É isso. Amor. O que a gente fez de mais romântico, né? São muitas coisas. Tipo, viagens longuíssimas para estar um dia com a pessoa e voltar. Tipo, vou de ônibus até São João del Rey, pra chegar lá na hora de dormir, passar a noite, acordar, passar o dia e voltar. Ai, que coisa, jovem! Eu acho que o amor... Era o segundo marido já, hein? O amor é uma espécie de juventude. A gente é capaz de fazer qualquer coisa apaixonado. Ainda faço. Escrevo poema, componho uma música e gravo e mando. Gravo um vídeo com declarações. Cartas, cartas, longas, longas cartas. Sabe algum poema de cor? Esse olhar enviesado com que te pego, o lado do rosto descabelado contra o meu peito, é meu olhar apaixonado, louco pra ver da tua parte, uma sombra de amor de namorado. Bonito, vai! É bonito! Sinceríssimo, assim, veio da cena, assim, de... Ai, o olhar enviesado, aquele olhar fatal, né? Aquele olhar que tá ali, no ninho, né? É, é. Que bonito isso aí. Segundo marido esse também. E o que mais te sensibiliza na declaração? Alguém que fez pra ti? Ah, quando alguém... É recorrente isso, acho que faz parte dos meus amores. É alguém dizer que confia em mim, ou não necessariamente dizer eu confio em você, mas compartilhar coisas comigo e se surpreender por estar compartilhando, sabe? Falar, nossa, eu não costumo falar disso, nossa, eu nunca falei isso. Ah, sim. Nossa, eu não costumo comentar, puta, isso me envaidece. Aí você é forte, não é que a gente percebe que a gente tá contando algo pra alguém que a gente nunca contou nem pra si mesmo. É, é. Hora da alavanca. Vamos... Eu também? Sim. Vamos... Cara, esse negócio... Fazer malandragens, malandragens. Esse negócio rolando. Temas malandros pra ela responder. Porque a máquina não perde tempo. A máquina gosta de uma boa, pelada. Futebol. Yes, adoro. Só não quero mais trabalhar com isso. Perdi o gosto. Perdi o tesão por trabalhar. Porque outras coisas começaram a me interessar mais no mesmo horário, sabe? É, ter um jogo de futebol pelo Campeonato Paulista, que eu tenho que ver, porque a minha coluna sai amanhã, porque eu vou fazer programa ao vivo, ou sei lá. E a mesma hora tá passando house, e eu quero ver house, não quero ver jogo do Campeonato Paulista aqui no Mariana. Ah, tu cansou um pouco do fanatismo, porque o futebol tem que ser bem informado. Todo momento. É, não adianta você gostar só. O torcedor gosta, ele lê o que interessa, ele vai atrás do jornal da segunda-feira, vê o documentário do jogo de domingo e tal. Mas quando você trabalha com isso, eu tenho que saber, não só do meu time, dos principais rivais... Coninitiana. Não. Colorado. Também. Mas palmeirense. É. Tenho muita simpatia pelo Colorado. Tu fica ofendida ainda quando tu fala o time errado. Claro. Porque é o time errado, o Corinthians é o time errado. Mas que isso? Mas que coisa mais doentia? Agora eu não sou profissional, eu sou torcedora. Mas abriu uma frente pras mulheres. Comentar, discutir. Ou tu acha que isso sempre existiu? A tua casa, por exemplo, as tuas meninas. Discutem futebol ou não? Discutem. Tinha várias amigas que gostavam que iam pra campo comigo. Até quando não era jogo do... Tinha as amigas são paulinas. Que como eu ia no estádio, elas iam comigo. Ver jogo do Palmeiras. Assim, pelo gosto de ir mesmo. Agora, não tinha mesmo. Muitas mulheres comentaristas. Mas era uma questão de tempo. E eu não fui a pioneira. Mas é tão difícil o futebol. O futebol tem uma violência, tem essa guerra de torcidas, essa interpretação. Mas então, é engraçado que nesse ponto, a mulher que é, em geral, no que lhe cabe, na sociedade, ela é a passional, a emotiva. No futebol, possivelmente, os homens são mais passionais e emotivos e se deixam levar mais por sentimentos fortes, assim. Por uma questão cultural mesmo. Eles estão lá. Eles podiam ter sido jogadores. Eles podiam estar no lugar daquele cara ali que ganha milhões e treina todo dia e perdeu a porra do pênalti. Sim. A máquina! Bom dia, que só eu vejo. A máquina puxou isso. Amo. Os gêmeos. Da sua matriz emocional. Adoro. Amo, amo. O que que é isso? Então, os gêmeos, né, irmãos grafiteiros, e eu amo, eu fico estupefata, assim, diante dessas visões que eles têm, como é que eles conseguem, eles criaram um mundo, eles criaram uma população, eles criaram indivíduos diversos, que são muito diferentes uns dos outros, mas se identifica ali, né, uma genética. Cara, eu, nossa, eu fico embasbacada, assim, eles tiveram uma primeira exposição em galeria, foi saudada, como a primeira exposição de grafite numa galeria de arte e tal, e eu fui, puta, umas três ou quatro vezes, assim, todas as vezes que eu ia, eu parava diante de uma parede, de um objeto. E tu tem um mundo imaginário muito forte, tu tem, tu tem teus personagens. Não tanto, acho que é isso que me fascina, não tanto, assim. Tu não tinha um diário que tu anotava teus sonhos? Muito, mas palavras. Palavras. Palavras, 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 palavras. Palavras, palavras, e aí essa, essa bicicleta passando por um trilho que faz uma curva, que tem a casinha no cabelo da menina, é, nossa, isso pra mim é tão... É que, 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 que é muito, muito a ver contigo, né, de nem andar algo... Muitas coisas umas nas outras, é. Uma na outra, uma na outra, uma na outra, uma na outra. Porque parece que a impressão que eu tenho é que tu quer ficar em movimento. Boa, isso aqui pra mim, ó, isso aqui pra mim é um treino e tanto, assim. A primeira vez que o meu, meu marido é que era budista e foi ele que me atraiu, assim, né, quando ele era meu namorado. Primeira vez que ele foi fazer um retiro de dez dias, eu falei, meu Deus, que homem, que capacidade. Pra ti, tu é muito ansiosa. Sou muito inquieta. Anciosa? Mesmo quando não é ansiedade, às vezes ansiosa, mas mesmo quando não tô ansiosa, eu sou muito inquieta. Eu tenho, eu abro dez abas em três navegadores, dez janelas. O ansioso é aquela pessoa que, não bastando ficar em movimento, quer colocar todo mundo em movimento. Coloca toda a casa em movimento. Talvez. Não sei. Eu gostei muito de uma crônica tua em que fala da importância dos gatos. É. Pra entender diferenças. É, é, eu não tinha gato, eu era do tipo cachorro, né? Cachorro é aquele carente, que fica em cima, espalhafatoso. Que fala, ai, você chegou! Eu sou um cachorro, ó. Eu também. Tá, eu sou um cachorro, eu sou um cachorro manco. Então, aí quando eu descobri os gatos, assim, que eles vêm também, eles também pedem carinho, mas muito do jeito deles, assim, cara, eu fui gostando tanto de gato e os meus são tão diferentes um do outro, e diferentes deles mesmos, conforme o momento, assim, né? A feia, que é linda, então eu posso chamar ela de feia, que ela não se ofende. Ela é assim, ela é uma dama. Se preocupa com a opinião do gato. Então a feia é muito dengosa, assim, ela tem um movimento, e ela tem um bundão, assim, então ele anda, assim, me lembrou, sabe a vilã do Bernardo e Bianca, do Disney? Tudo bem que é uma vilã, mas ela tem aquele quadril oscilante, assim, então ela é super dengosa. Mas, ao mesmo tempo, ela corre feito um coelho, ela correndo, é muito desengonçada, assim, e ela rosna. Quando chega um gato novo na casa, ela rosna. Ela fala, tipo... Eu gravei outro dia, porque eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, porque ela... Grita, grita, porque chegou o momento em que você se despediu da máquina. Obrigada, máquina, foi um prazer. Mas eu também sou meiga. Totalmente. Doce. Toda tua fúria é pra proteger a ternura. É a ira compassiva, no budismo tibetano tem isso, a ira compassiva. Máquina, obrigado. Soninha, obrigado. Vamos. Até a próxima semana. Eu não vou conseguir fazer isso nunca.